Música Olha, eu não vi a hora de estar aqui Levamos mais ou menos 3 horas para chegar aqui Mas foi muito bom, nossa, mal podia esperar por esse momento Estamos muito felizes de estar aqui O que você se sente agora? Olha, a presença de Deus com certeza Eu tenho certeza que Ele está aqui Para mim estar aqui hoje, você não sabe o que é É muito importante, é como se fosse nova vida para mim Nova vida, começar do zero, como a gente tem aprendido É tudo novo E sentir a presença de Deus muito, muito forte Mal botei o pezinho ali no corredor, a grade 10 mil pessoas passam agora por esta calçada Estamos a poucos metros da entrada do templo O percurso é pequeno, mas se torna grande Diante da expectativa destas pessoas que vieram de todo o país Eu vim da ilha de Paquetá, lá no Rio de Janeiro Nós tivemos que sair na última barca, às 11 da noite Para dormir na sede da igreja, na saúde, no centro da cidade Para pegarmos o ônibus 5 horas da manhã Chegamos aqui uma hora da tarde Não consegui nem dormir, até agora não conseguimos dormir direito Mas estamos aqui nessa certeza de que vamos sair daqui hoje Com o extremo, o extremo da nossa felicidade está aqui dentro hoje Em sete horas, tivemos uma parada Foi bem cansativo, mas com as expectativas ótimas para a chegada no templo Toda animada Totalmente Por quê? Porque aqui a gente vai encontrar o extraordinário, né? Viemos em busca disso Foi uma coisa muito, assim, não tem explicação Espetacular, uma, assim, uma, como é que se fala? Uma ansiedade enorme, né? De vir para cá, para o templo de Salomão Ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Como foi quando olhou pela primeira vez? As lágrimas desceram Pessoas movidas pela fé que transcede a barreira física Dona Irene tem 82 anos E hoje está tendo uma nova experiência Não tem nem palavra Não tem nem palavra Porque é quatro anos que eu espero chegar aqui no templo Eu pedi a Deus todo dia Não me leva enquanto não inaugurar o templo Porque eu quero entrar no templo antes de ir para o Senhor Quanto tempo está na obra? Eu faço 21 anos Ao longo de todo esse tempo Ao longo da sua vida Já viveu uma experiência como a de hoje? Não Essa experiência é inédita E os primeiros passos começam a ser dados rumo ao interior do templo A partir desse momento Uma experiência única começa Para mim significa tudo Porque eu tenho certeza que quando entrar no templo A minha vida vai ser transformada Foram quatro anos de muita luta De muita espera Muito sacrifício E hoje com certeza vai ser uma grande vitória Essa viagem foi muito ansiosa Muito expectativa para esse dia Muito glorioso Todo mundo estava ansioso Animado Dentro do ano a gente não via a hora de chegar E é isso Estamos aqui Nesse glorioso dia Como é que foi quando você olhou a primeira vez para o templo? Nossa Foi algo assim mágico Algo impressionante A gente vê mesmo A grandeza que tem essa obra Não só na nossa vida Mas nas demais também Que estão aqui hoje No estacionamento Especialmente reservado para as caravanas Podíamos entender a dimensão da fé destas pessoas 240 ônibus De muitos estados brasileiros Só na última quarta Primeiramente a organização foi especial Porque foi tudo muito organizado E quando nós chegamos aqui foi extraordinário Foi realmente o que era esperado Esses quatro anos que a gente se preparou Se santificou para chegar até aqui Foi magnífico Uma força que desconhece barreiras Eu sonhei em estar aqui Estou um pouco até emocionada Por ter ouvido o bispo Mais que emoção Ele passou uma fé viva Que nos renovou Para que a gente tenha um extraordinário em nossa vida Em todos os dias da nossa vida Não só hoje Foi maravilhoso Já é a segunda reunião que eu assisto aqui dentro do templo Com quantos anos? 77 E como é que está esse ânimo, esse corpo? Ah, está inabalável O que fica depois desta experiência? Acrescentou aquilo que eu busquei há muitos anos Na minha vida Aquilo que faltava Eu tive a certeza que hoje acrescentou Eu estou uma nova pessoa Uma nova criatura É ela Graça É a você Graça Ordo O que fica depois? Sim Por estar Obrigado.